E tá chegando aí galera, o campeão da categoria solo! E aí Campeão! É o Rogério Carreira! Ele que andou aí aproximadamente 78km! Categoria solo! E aí Campeão! Parabéns! Obrigado! Qual é a sensação depois de tanto tempo de vencer uma prova Campeão? Ó! Tinha treinado pra caramba pra essa prova! Tá bem confiante! Treinei mais de 5, 6 horas lá! Agradeço aí o apoio da minha família! Que me ajudou lá treinando o treino com chuva! Ao meu primo e meu técnico Rafael! E agradeço também a minha esposa Jane! Que dedico essa vitória a ela que está esperando o nosso bebê! Opa! Notícia boa! E agradeço também o apoio da Jacuzzi Duas Rodas! E também o meu patrocinador Eco Via! Olha aí ó! Se não fosse ele não teria equipamento pra ganhar essa prova! Olha só hein! Muito obrigado! Valeu Caveira! Parabéns! Obrigado! 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 Abraço! Obrigado! 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 Obrigado.